Olá, meus amores! Saudade de mim por aqui? Pois é, voltei, tá de cara nova, quer dizer, eu não, meu espaço de trabalho tá de cara nova e o ateliê veio trazer agora um monte de novidades pra você, principalmente pra você que tá aí iniciando no mundo da costura criativa. Eu estava sumida, fiquei um tempo sumida, mas agora eu tô de volta e prometo, fica dessa vez, tá bom? Pra quem não me conhece, eu sou Andréa Sá, do ateliê Andréa Sá, trabalho com costura criativa. Nesse perfil, eu ensino você vários produtos da costura criativa, mas eu trabalho, sou especialista em bolsas e acessórios. Acessórios esses são necessários, carteiras, porta-documentos, essa infinidade de acessórios que toda mulher gosta. Trabalho na área feminina, na área masculina, adulto e infantil. Bom, hoje eu vou trazer pra vocês um organizador de bolsa e te explicar a função de um organizador de bolsa. A função que um organizador de bolsa exerce na vida de uma mulher, na vida de uma pessoa que usa a bolsa dia a dia. Então, vocês vão perceber que diferença faz, e total diferença, que diferença faz um organizador de bolsa dentro da bolsa. Eu vou mostrar pra vocês uma bolsa com organizador de bolsa e uma bolsa sem organizador de bolsa. É um facilitador diário pra toda pessoa que trabalha usando bolsa, seja ela homem, seja ela mulher. Então, me acompanha, vamos comigo aprender esse organizador de bolsa que tá lindo e super fácil. Vamos aos materiais. Eu cortei no tricoline duas vezes pro forro. Cortei aqui uma vez, quer dizer, duas vezes no jeans. Tá? Fiz o matelassé só na parte de trás desse organizador de bolsa, o matelassé esse riscadinho aqui. Na parte da frente, eu coloquei um fake bolso, que é essa parte aqui do tecido que vai junto, que é o mesmo tecido da bolsa, no qual esse organizador de bolsa faz parte. Estruturei com feltro mesmo, tá? Mas você pode estruturar com o manta R1, manta R2, é, acoplado, na área do lado, fica da sua preferência. Você vai precisar também de mais ou menos 25cm de zíper e o cursor pra zíper. Tá? As medidas eu vou deixar direitinho na descrição do vídeo e vamos lá fazer. A primeira coisa que eu vou fazer é pegar o zíper, vou colocar essa parte dos dentinhos de frente com o tecido, no caso, com a frente aqui do meu organizador de bolsa. Vou passar uma costurinha aqui e já volto pro próximo passo. Passei a costurinha aqui, com o meu calcador de zíper no lugar, tá? Agora a gente vem com uma parte do forro e a gente vem frente com frente e bota aqui em cima e passa outra costurinha. Retrocesso no início da costura e no final. Quando vocês forem colocar o forro por cima pra passar essa costurinha, vocês se atentem que tem que tá, ó, retinho, tá? Bem alinhadinho. O forro com o zíper e o tecido principal, tá? Tem que tá, ó, retinho. Aí você passa a costura. Passou a costura, a gente vai virar. Aí você vai botar aqui, ó, o tecido do forro, tá vendo que tá, ó, rentinho. O tecido do forro vai acertar aqui e a gente vai passar uma costurinha aqui na beiradinha de meio pezinho de máquina pra gente poder rebater pra segurar bem o fecho pra quando a gente abrir não ficar agarrando aqui atrás, tá bom? Gente, a medida do calcador é essa daqui. A agulha eu botei pra esse lado de cá pra eu poder costurar e rebater a costura aqui, tá? Tá? Atentem para que o forro fique assim. O forro, ele não pode passar pro lado de cá, que senão vai atrapalhar. O carrinho do zíper vai passar aqui, então não pode agarrar. Ele tem que ficar exatamente aqui assim. Então, você segura, dobra tudo pra lá, né? E agora a gente vai passar a costurinha. A gente rebateu aqui. Agora a gente vai vir com a parte de trás, tá? Vai virar, vai colocar aqui, ó, naquela mesma direção que eu mostrei pra vocês. Tá vendo, ó, rentinho aqui. E vamos passar uma costura aqui pra poder unir ao zíper. Passou a costurinha aqui atrás, a gente vai pegar a frente do forro com a frente do forro, alinhar aqui certinho e passar a costura agora desse lado do zíper. Passou a costurinha, a gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai virar aqui, né? Vai juntar aqui, ó, o forro, tá vendo? Com a parte de trás, ó. Agora a gente vai lembrar de, ó, tem que tá alinhadinho. E vamos passar aqui aquela costurinha, igual passamos aqui. Vamos passar aqui pra rebater. Aquela hora que a gente passa o cursor aqui no zíper, eu deixo aqui no meio, que é pra facilitar. Outra aula, eu ensino vocês como que a gente coloca o cursor aqui. Eu não sei se vocês perceberam, mas eu aqui estou reaproveitando o zíper, tá vendo? Eu usei um pedaço do zíper numa outra peça e tô reaproveitando esse daqui. Então, eu passo o cursor e deixo ele no meio da peça. A gente vai juntar as partes principais, tá? Eu vou colocar o alfinete aqui pra segurar as duas. Ó, tudo alinhadinho. Coloco o alfinete pra segurar. Se você tiver aquele grampinho, pode usar. Aqui nessa parte do zíper aqui, ó, eu dobro ele ao meio. Alinho aqui e coloco. O que que nós vamos fazer? Aqui você vai deixar mais ou menos uns 10 centímetros pra você poder tá desvirando a peça. Esse vamos passar a costura, esse vão aqui não. Aqui em volta da peça todinha nós vamos passar a costura. Nesse pedaço aqui, não. Até que eu já troquei meu calcador, já voltei pro calcador normal. E ó, a minha agulha, ela tá aqui no meio do calcador, tá? Então, vai ficar essa distânciazinha aqui de mais ou menos meio centímetro pro finalzinho da junção dos forros, tá? A gente costura, dando sempre um retrocesso no início e no final. A gente vai costurar a volta dela todinha, aquele pedacinho não. Mas quando chega nessa parte aqui, ó, que o zíper tá dobrado ao meio, lembra? Ele tá dobrado ao meio. Eu costuro até aqui, dou retrocesso e volto. Eu não costuro passando por cima dele, tá? Aí eu levanto a agulha, passo o zíper, abaixo a agulha e começo a costurar de novo. Dou retrocesso e volto a costurar de novo, normal. Outra coisa também que eu gosto de fazer. Eu dou sempre um retrocesso aqui quando eu chego nessa quina. Como eu não vou fazer caixa de leite nessa organizada de bolsa, então eu dou retrocesso tanto do lado de cá quanto do lado de cá. Eu dou o retrocesso, que é pra fortalecer mais essa costura, pra ela não ficar abrindo, entendeu? E aí aqui então, ó, costurei o retrocesso pra fechar. Agora a gente vem... Ó, tá vendo que ficou o espacinho? Esse espacinho que eu vou usar pra desvirar. Mas antes de desvirar a peça, eu gosto de dar uns piques aqui nesses cantinhos. Pra de... Ó, não é pra fazer perto da costura não, tá vendo, gente? Ó, corta essas quinas. Venho aqui e corto o excesso do zíper. Tá vendo? Aqui também eu corto. É só uma pontinha. Ó, o excesso. Agora a gente pega aqui e desvira a peça. Eu gosto de desvirar pelo forro e já ir ajeitando. Vamos fazer o famoso parto da peça. A gente faz o parto da peça, ó. Aí eu gosto de pegar até a agulha minha de crochê mesmo. Vou ajeitando aqui essas pontinhas. Eu fico com medo de fazer com a ponta da tesoura. Você pode fazer com a ponta da tesoura. Mas eu fico com medo de fazer e arrebentar a costura. Aí aqui, essa parte coberta, a gente enfia a mão pra gente poder acertar aqui, ó. Aqui com a ponta do dedo. Mas você pode estar usando a agulha de crochê também, um rachi. Alguma coisa que não seja tão pontiaguda pra poder acertar aqui a peça, ó. Por exemplo, aqui, ó. Enfia a agulha de novo. Você vai empurrando, ó. Tá vendo? Devagar, você tá empurrando, ó. Tá vendo? Eu empuxo aqui assim. Essa parte aqui, gente, a gente vai dobrar pra dentro assim, ó. Só um pouquinho porque ele já vai. Ele já se assenta, volta assim a costura. E fecha aqui. Aqui a gente vai passar uma costura. Tem gente que passa só nesse meio. Eu gosto de passar nela de fora a fora pra ficar igual. Tá? Eu vou costurar, já tô voltando. Valei, já passei a costura de fora a fora. Tá vendo? Ela fica assim, ó. Fica completinho. Agora a gente bora tudo pra dentro. Ajeita os cantinhos. Vai ficar cantinho com cantinho. Tá vendo? O zíper ficou guardadinho, olha. Aí aqui assim eu coloco ainda um pingentinho. Aqui você pode ajeitar mais ainda se quiser. Eu gosto de colocar um pingentinho aqui e tá pronto o nosso organizador de bolsa. Agora eu vou mostrar pra vocês a diferença que ele faz dentro de uma bolsa. Gente, essa é a bolsa que a cliente pediu. Tá vendo que é a mesma estampa? Ó. Aí, essa daqui ela fecha assim. Ela é desse modelo mesmo. Ela fecha assim. Um botão rita. Tá? Ela tem bolso por dentro. E ela é bem espaçosa, tá vendo? Ela fica bem grande, olha. A alça dela é de couro. Tá? Regulável. E sai também. Aí aqui, ó. Eu já coloquei um livro aqui dentro. Um livro que eu tô lendo. Aí eu já coloquei o livro aqui dentro pra vocês verem como é grande. Mas aí, o que acontece? Essa bolsa, ela é tipo um saco, né? Então, ó. Tá vendo? Quando você coloca o organizador de bolsa, você vem aqui no organizador de bolsa, você vai colocar maquiagem, batom. Vocês vão colocar o que vocês quiserem, tá vendo? Ainda cabem bastante coisa aqui dentro. Remédio, absorvente, sei lá. O que vocês quiserem colocar. Celular, documento. E vocês colocam ela dentro dessa bolsa. Olha, ela é bem grande, tá vendo? Nas costas ela é jeans, com matelacia também. E na frente é assim. Ó a bolsa pra usar a tiracola, né? Vocês vêm dentro da bolsa. Coloca aqui dentro da bolsa. Tá lá, tá arrumadinho, tá organizado, tá vendo? Ainda tem o bolso aqui pra vocês colocarem qualquer outra coisa. Fecha a bolsa. Tá vendo? São três tic-tacs. E aí você vai na bolsa. E a bolsa fica totalmente organizada. Tá vendo? Gente, quem é mulher sabe que uma bolsa cabe um mundo de coisas. E mulheres amam bolsa. Já com o organizador de dentro. Ainda mais senta da mesma estampa que a bolsa. Fica um kit maravilhoso, tá? E indicação pra vocês. Espero que gostem. Gostou do vídeo? Deixa o seu like aqui. Me siga para mais aulas. E agora eu tô de volta com força total. Beijos. Fiquem com Deus. Até a próxima aula. E agora eu tô de volta com força total.